A água é em pó E você? Você mesmo? Você está cansado de tentar por horas e horas abrir sua toneira? E quando você finalmente consegue espirrar a água para todos os lados e sua esposa briga com você? Você está cansado de travar uma batalha toda vez que vai regar o seu quintal? Você está cansado de abrir suas cartas e se espantar com tamanha a conta que sai dela? O que está acontecendo? Apresentamos a solução no seu dia a dia, zona de casa. A água é em pó! Agora ele não sofre mais para usar a água! Eu não me mato mais para colocar água dentro do copo! Agora você não apanhará mais a sua mangueira! Eu não apanho mais ela! Agora a conta não é mais quilométrica! É mesmo! Com água em pó a conta cabe no meu bolso! A água é em pó A água é em pó Eu te ensinava mais ret puzzo para o sonho! E eu sei, o norte da dor, que vocês cảmam como por pé! E eu desejo ver o pão E eu lembro do pão para terra E os desROCAS Noshos nosres Como os americanos na terra